Oi eu sou o Phil sejam bem-vindos ao meu canal hoje estou eu aqui com mais um vídeo diferente para você e nunca vi isso também no YouTube vou mostrar para vocês um rosto de gasolina que parece um shopping cara é o Bucks vou lá agora tentar comer alguma coisa metofono domingão hoje pós-nasal e eu tenho um tomão tem uma variada ali que está no meio do seu rosto que eu quis vou mostrar para vocês lá cadê a roupa tem muita coisa e é enorme a gente tem umas 20 pombas parece um shopping e aí eu estou devolvendo aqui vou fazer mais um vídeozinho agora não está acabando para cima 2022 muita novidade aí vocês não perdem para esperar então em janeiro vai ter um belo de um vídeo bacana demais acho que vai ser o maior vídeo que eu já fiz aí para o canal em que é uma questão de conteúdo assim né fazem partes mas agora agora vamos lá para o posto vou mostrar para vocês como que é o Hot Wheels cheguei aqui e ia falar né desse posto aqui eu nunca tinha ouvido falar antes chegando aqui uma vez eu entrei para comprar alguma coisa para comer e aí eu falei cara que da hora tipo é uma franquia grande né tem aqui na Flórida não sei se tem algum outro estado mas cheguei aqui eu queria mostrar para vocês que eu acho bem bacana bem diferente né de repente estão aí na estrada também querem dar uma paradinha já vale a pena postar aqui no banco vou mostrar para a ligação como é que é o tamanho do negócio é o tanto de bomba que tem é isso é um mercado bastante coisa tem pulseira camiseta ó mas eu tenho aqui para mulher tem bolsa nae de roupa de todos até para criança e tem bastante coisa a se liga nesse aqui Olha o fredder de Natal deles aqui, bonitinho, olha o tanto que coisa, é muito grande, ali é onde come, lá no fundo tem geladeira, tem a parte dos pets também, ó, vem as coisas para pet, protetor solar, aqui tem a parte de ferramenta, churrasco, que bacana, ó, tem a parte de brinquedo, esse negócio de criança, olha que legal isso aqui, muito bacana, diferente da marca deles aqui, ó. Olha o que legal, ó, ó, aí tem coisa de decoração também, ó, que bacana, ó, é um shopping, olha o tanto que coisa, eles tem os próprios moldos deles, da área, ó, Meu, tem sabor pra caramba Olha só que legal isso aqui Isso deve ser forte, hein? Bacana, né? Aí tem várias coisas, ó Tem a parte de remédio aqui também, ó A água, copo E a área do salgadinho também, ó Olha o dos refritos Olha o tanto de coisa E aqui é o salgadinho, ó Tem uns gummy aqui, ó Eles fazem a raspadinha Você mesmo pega e põe no seu carro Ou já no seu copo e já era Bem cheio, mano, olha isso É um shopping mesmo, ó A galera para na estrada e vem pra cá Olha o caixa Aqui tem um famoso nutzinho, né? Que é aquele... As castanhas, né? E aqui tem um famoso lanche de barbecue Olha ali, ó Ali em volta tem os doces Olha só Olha as bolonas de carne de porco Aí sai aqui, ó Olha lá o quanto caramba ele paga, ó Ele tira aquele lanchão lá Eu já, né, nas besteirinhas aqui, ó Esse aqui compre dois e pague dois dólares Peguei o lanchão lá Ó Uma sublinguiça no espeto aqui Essa Nerds que é muito bom, né? As balinhas já gostavam Vamos ver se essa aqui é gostosa de gelatina E um energético do Sonic Pra ver se é bom Desliga só o tamanho Bem grande Vai ter mais um monte lá pra frente Mais um monte pra cá E é isso aqui Uma coisa que eu descobri aqui também É que esse posto, ele é... Essa rede, né? Ela vem do Texas, né? Primeira vez que eu tinha visto aqui Agora Na Flórida faz um sucesso É porque fica no meio da estrada também, né? A galera vai parando Comer alguma coisa Dar uma descansada E ir no banheiro Muito top Aí, ó Mostrei pra vocês aí Aí tava uma bagunça Muita gente, cara Difícil de gravar O povo fica olhando Fica se incomodando Mas eu achei um lugar bacana aí Aí eu comprei meu cafezinho Minhas besteirinhas Mais uma memória aí da Flórida E é um lugar incrível mesmo Tem de tudo E eles fazem os próprios produtos Eu acho isso muito bacana E é isso Tento mostrar pra vocês aí Mesmo que em vídeos rápidos Vídeos mais longos Sempre alguma coisa diferente Do que vocês já viram E uma experiência que vocês podem fazer Quando estiverem por aqui Beleza? Valeu, galera Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like Compartilhar com a galera aí E tamo junto Que agora eu vou tomar meu cafezinho E comer meu lanche Valeu e voo Nossa, o que eu posso dizer desse lanche, cara? Olha Carne de porco desfiada com barbecue Muito gostoso Nossa senhora E aqui minhas bobeirinhas Tem que ter, né? Uma lembrancinha Pra conhecer um sabor diferente também E aí E aí Obrigado.